Quem quiser vatapar, que procure fazer, primeiro o fubá, depois o dendê. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e uma honra estar aqui na Prazeres da Mesa. Obrigada Jorge, Mariela, Ricardo. Eles me convidaram para falar sobre equipe e para mim é um prazer enorme falar sobre as pessoas que eu tenho uma grande gratidão nessa vida. Queria apresentar aqui o Flávio, Bogoló, Adriana, Romário, Simão, meia-noite, Nando, Diego. Pulei a meia-noite, é madrugada, são dois irmãos. Esse é o madrugada, ali tem a meia-noite. Pode vir para cá para começar a fazer. A gente vai falar de equipe, mas a gente vai fazer também um prato aqui. A Adriana vai fazer comigo, a gente vai fazer um vatapá. Na realidade, a gente vai fazer um churro de tapioca. Esse último ano eu estive totalmente imersa nesse ingrediente, na tapioca, na goma. Estou lançando um livro agora com 26 receitas só de tapioca. Então, a gente tem um churro de tapioca recheado com vatapá de frutos do mar, um aligô de tapioca, um blinis de tapioca, várias versões salgadas, doces, texturas da tapioca. E eu quis mostrar um pouquinho esse churro de tapioca com vatapá de frutos do mar. Esses churros a gente não vai fazer aqui agora, mas o vatapá sim. E depois que a gente acabar aqui, a gente vai servir, eu vou começar então a palestra. Equipe, o principal ingrediente de sucesso de uma cozinha. Eu digo que a gente pode pegar os ingredientes mais ricos. A gente pode pegar uma trufa, um caviar, a carne mais nobre, o peixe mais nobre. Se a gente der na mão de uma pessoa que não está completamente conectada com o que está fazendo, essa comida pode não ter sabor. E se a gente pegar uma tapioca, que é um item super simples e barato, ou um ovo, e der na mão de uma pessoa apaixonada, que está conectada com a sua missão e entendendo o que vai fazer, essa comida vai ser deliciosa. Eu falo que a principal missão de um cozinheiro é criar orgasmos e arrepiar o céu da boca de quem está comendo. É muito importante contar da experiência, a história da comida, a apresentação da comida, o prato. Mas se a gente coloca aquela comida na boca e aquela comida não emociona, nada fez sentido. E para isso fazer sentido, eu acho que a coisa mais importante é ter pessoas que acreditem e sejam conectadas. Eu queria falar sobre o meu DNA gastronômico. Ele começa com a minha mãe, há 40 anos atrás, numa cozinha. Minha mãe se mudou, que é aquela moça ali no meio das panelas. Ela se mudou aqui de São Paulo para Trancoso, no sul da Bahia, com vontade de fazer uma comunidade hippie. Meu pai tinha um primo judeu que tinha vindo de um kibbutz em Israel. E eles chegaram nessa comunidade com um monte de gente. E essa comunidade não funcionou, porque uma comunidade, ela exige, nós somos uma comunidade, disciplina, organização, processos, e eles não estavam, no momento, muito voltados para essa disciplina. Minha mãe acabou começando a fazer comida na minha casa. Era uma comida macrobiótica, antroposófica, vegetariana, que faz parte de todo o meu DNA gastronômico. Quando eu comecei a comer e cozinhar, sempre de uma maneira muito saudável. Hoje, 30 anos, eu tenho 35 anos, mas 40 anos depois dessa trajetória dos meus pais, que eu carrego um pouco de bagagem, a gente entendeu que a cozinha saudável não é uma dieta específica. Não é a cozinha macrobiótica, ou antroposófica, ou raw food. A gente entendeu que cada pessoa tem um metabolismo. E que o equilíbrio é a chave da vida para qualquer coisa que a gente vai fazer, respeitando o nosso metabolismo. Eu me considero uma pessoa super saudável, mas eu como de tudo. Eu como rabada, eu como polenta, eu como feijoada. No meu dia a dia, eu tenho uma escolha de ingredientes mais saudáveis. E se um dia eu exagerei, no dia seguinte eu vou me equilibrar. Então, a nossa dica de cozinha ou de vida saudável é buscar a gente se entender e fazer isso com equilíbrio, em grandes variedades e pequenas quantidades. Depois, no meu segundo momento importante da minha vida, é o cordon bleu. Eu me formei há 16 anos como chefe de cozinha e confeitaria no cordon bleu em Paris. Totalmente diferente da cozinha que eu vinha da minha mãe, com um grupo de 20 baianas. Eu estava mais cedo falando com a Tereza Paim, ela falou, você só tem homem na cozinha? Eu falei, não, aqui eu tenho uma mistura, mas lá em Trancoso a gente só tem mulheres na cozinha. E mulheres, eu falo que elas têm uma coisa muito importante na hora de cozinhar, que é o útero. Que é a vontade de nutrir quando você está cozinhando. Então, o homem tem a metodologia, ele tem a força, ele tem a organização, mas a mulher tem essa coisa que vem aqui de dentro quando ela cozinha. E o cordon bleu foi, para mim, um grande contraste disso. Porque muita regra, muita disciplina, muita organização. Eu vinha de uma cozinha totalmente intuitiva, que era essa cozinha da minha mãe. E eu aprendi a mesclar essa cozinha intuitiva, amorosa, carinhosa, com a técnica, a disciplina, com os processos. O terceiro pilar da minha cozinha é a brasilidade. Quando eu, isso eu aprendi no cordon bleu. Eu fui para a França com vontade de experimentar o mundo. E lá na França, eles me ensinaram a valorizar o produto local. Então, há 16 anos, eu volto para o Brasil e fui conhecer a cozinha brasileira. Porque, apesar de sair de Trancoso, Trancoso não é uma baía tão latente que nem em Salvador. Então, eu fui para Salvador, eu fui para Belém, eu fui para o Sul. E os eventos da Prazeres da Mesa também têm grande importância nessa trajetória da gente fazer esse encontro de chefes. Eu fiquei muito amiga do César, eu fiquei muito amiga de muitas pessoas, o Vico, que está aqui em Porto Alegre. Eu acho que esses encontros são enriquecedores para a gente entender essa diversidade enorme que existe no Brasil. É difícil falar de brasilidade falando de purismos, pois nós somos uma raça de grandes misturas e miscegenações. A gente está começando agora a fazer o nosso vatapá. E é uma adaptação do vatapá baiano. A gente usa uma mistura de camarão. A gente faz ele normalmente com frutos do mar também. Então, eu tempero, eu marino os frutos do mar, a lagosta, o camarão, com raspas de limão, o limão cravo ou a mistura dos três limões, pimenta, gengibre. Então, a gente deixa ele marinando com azeite. Aqui, a gente vai dourar o alho, a cebola e os pimentões. Depois que o alho, a cebola e os pimentões estiverem prontos, a gente vai refogar o camarão, aí vai juntar o tomate, o leite de coco com o pão, castanha de caju, amendoim, e bater tudo isso para virar um grande purê de frutos do mar. A base do vatapá é a mesma base da muqueca, que também pode ser transformada, se fosse de camarão, num bobó de camarão. É esse refogado baiano. Um chef nunca pode esquecer sua essência de cozinheiro. A sua primeira responsabilidade, maior responsabilidade, é realmente o tempero da comida. O preparo do alimento começa antes da comida ir para o fogo. Ele começa na escolha dos ingredientes. A manipulação dos ingredientes começa antes da comida ir para o fogo. Quando a gente tempera, quando a gente marina a comida. Ser chefe vai além de saber cozinhar. Ser chefe é você saber conduzir pessoas, saber conduzir uma equipe naquilo que você acredita. Hoje, eu tenho uma equipe de... Nós somos uma equipe de 250 pessoas, e somos uma equipe de 65 cozinheiros. A gente está dividido entre quatro restaurantes e um buffet. A Adriana, por exemplo, a gente se conheceu há 10 anos atrás, ela trabalhava na equipe de limpeza, uma equipe terceirizada no teatro municipal. E eu passei por ela e vi um brilho no olhar de uma negra linda. E perguntei para ela, falei, você gosta de cozinhar? Ela falou, gosto. Eu falei, você quer vir trabalhar com a gente na cozinha? Ela falou, mas eu não sei cozinhar profissionalmente. E saber cozinhar é uma coisa muito mais fácil do que você ensinar qualquer outra coisa para a pessoa. E a Adriana veio, começou com a gente na confeitaria, depois a Adriana foi, ficou assistente na escola de cozinha. E aí eu senti que, além de uma grande cozinheira, eu tinha naquela menina uma líder. Eu tinha uma menina que estava comandando outras pessoas, direcionando outras pessoas. Porque você pode ensinar, sim, uma pessoa a cozinhar. Olha, Marina, tempera, faz isso primeiro, faz isso depois. Mas ensinar a liderar é algo muito difícil, porque a pessoa nasce com isso intuitivamente. E às vezes eu falo para ela, ela lidera um cozinheiro que trabalha comigo há 18 anos, que é o melhor cozinheiro da casa. Tem gente que cozinha muito bem, mas é uma pessoa, eu já fui falar com ele, falei, Genivaldo, você quer ser responsável por essa cozinha? E ele falou, não, eu não quero dar conta do trabalho de ninguém, eu quero responder sobre o que eu faço. Liderar é ver se o ingrediente chegou, é ver se a equipe está feliz, é ver se está todo mundo entendendo o que tem para fazer. E às vezes não necessariamente o seu melhor cozinheiro vai ser o seu chefe, ou não necessariamente o seu chefe vai ser o seu melhor cozinheiro. Dez anos depois, a gente recebeu um convite de montar um restaurante no Teatro Municipal. E eu convidei a Adriana para voltar para aquele Teatro Municipal como chefe de cozinha de lá. E ela está agora já há seis meses com uma equipe... Com uma equipe de cozinha sobre o comando dela. O Flávio também começou comigo na pia, na realidade ele é uma herança, ele começou com a minha mãe há 18 anos atrás, antes de eu chegar em São Paulo. E quando eu cheguei no Cordon Bleu, o Flávio tinha acabado de sair da pia e estava entrando na cozinha, e ele veio dividir tábua comigo, ele veio ficar do meu lado. Naquela época o Flávio ainda não sabia ler nem escrever, mas ele era um cozinheiro super intuitivo, inato. Ele passou da guarnição para o fogão e para o quente, e a gente veio numa trajetória longa. Em algum momento da vida ele saiu, foi viver e conhecer outras pessoas. Depois o Flávio me trouxe o irmão dele para virar meu chefe de cozinha. Hoje eu devo ter mais ou menos umas 25 pessoas da família dele trabalhando comigo, em todos os departamentos da minha cozinha. Aí o Flávio volta para trabalhar comigo no Tomeutac, como cozinheiro. Aí quando eu fui abrir o restaurante do Museu da Casa Brasileira, eu convidei o Flávio para ir para lá como chefe de cozinha responsável pelo Museu da Casa Brasileira. E há seis meses atrás eu tomei uma decisão. Daqui a um ano eu vou fazer 18 anos de formada no Cordon Bleu, com uma grande equipe, e eu vou contar mais um pouquinho dessa história para vocês. Eu tenho uma filha de sete anos, e eu resolvi que eu vou tirar um ano para ser mãe, e morar com ela na França durante um ano, e fazer o café da manhã dela, e fazer o dever de casa, e ficar um ano sendo mãe. Porque desde que a minha filha nasceu, eu saio de casa às sete da manhã, e chego em casa às onze horas da noite. Eu quero que ela tenha essa memória afetiva. E eu chamei a minha equipe para contar que eu ia fazer isso, e perguntar, na minha ausência, quem eles gostariam que fosse o líder. Quem eles gostariam que assumisse. E o Flávio foi unanimemente a pessoa mais votada e vencida. Então, o Flávio, já desde esse ano, virou além de... Ele saiu, deixou de ser o chef do Museu da Casa Brasileira, e virou abaixo de mim o chef de todas as casas. Ele que controla a agenda, CMV, estoque, e controla o nível de felicidade dentro da equipe. Porque a gente tem excelentes cozinheiros, como, por exemplo, o Romário. Sabe aqui, Romário. Romário veio de Tacaré. E o Romário, ele é um... Ele, assim, se ele estiver na guerra comigo, e vier um exército de quinhentas pessoas, eu sei que ele... Mesmo que ele... Se ele souber que ele vai morrer, ele vai morrer junto comigo. Ele vai ficar ali para sempre. Ele vai lutar e vai cozinhar. Mas o Romário, ele é um touro. Ele é selvagem. Ele sai dando cois para todo lado. Ele é incontrolável. Então, às vezes, o Romário é difícil. A gente, apesar dele cozinhar muito bem, a gente precisa controlar o Romário, o humor do Romário, porque ele não é mulher, mas ele tem temperamentos, às vezes, firmes e fortes. Né, Roma? Mas o Romário, ele solta um evento para 2.500 pessoas, se precisar soltar. Mas ele precisa entender, ele precisa acreditar. Só que, às vezes, não dá tempo de contar. Ele precisa fazer só o que a gente está pedindo. Aí a gente precisa parar para explicar para o Romário. A gente tem o Simão. O Simão é irmão do Flávio. É uma daquelas pessoas daquela família. O Simão também entrou comigo como ajudante de cozinha e hoje ele virou o chefe do Museu da Casa Brasileira. O Simão, quando ele não está cozinhando, ele é pastor numa igreja. Ele passa as noites dele trabalhando numa igreja. E ele implantou comigo, em todas as cozinhas de manhã, às oito horas da manhã, uma oração. Então, a gente chega em todas as cozinhas de manhã e vai orar. Cada um tem uma religião. Eu sou do Candomblé, ele é testemunha de Jeová, tem um outro que é judeu. Cada um tem a sua religião dentro da nossa cozinha. Mas a gente acredita em Deus e a gente acredita em fazer o bem e a gente acredita que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, a gente dá a mão e reza um Pai Nosso de manhã. Isso mudou completamente a conexão entre as pessoas na cozinha. Então, obrigada, Simão, por ter trazido isso com a gente. O meia-noite, quando ele tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade, o pai dele, de madrugada, faleceu. E ele tinha nove irmãos de tacaré. E a mãe dele não conseguia sustentá-los. Então, hoje ele trabalha com comida porque ele passou fome quando ele era criança. Ele tinha que catar amêndoas. E aí ele foi trabalhar num supermercado, embalar coisas no supermercado. Quero contar essa história porque é linda. Eu tenho muito orgulho disso, da sua trajetória. E ele trabalhou num supermercado e depois ele foi trabalhar de guia de viagem em Itacaré. E ele era muito comunicativo e fez vários amigos. Depois ele entrou na cozinha e veio para São Paulo. Ele trabalhou de garçom comigo e depois como ajudante de cozinha, cozinheiro. E eu fui sentindo nele uma curiosidade, uma vontade gigantesca de crescer. Um dia eu liguei para a Rosa, na Embi Morumbi. Falei, Rosa, você me ajuda? Eu queria muito que uma pessoa que trabalha comigo fizesse faculdade de gastronomia. E a Rosa nos cedeu uma meia bolsa. E o Meia Noite hoje é formado pela Embi Morumbi como chefe de cozinha. E o Meia Noite é meu chefe de cozinha do jantar. Ele está lá responsável com o nosso alacate e com um grande desafio. A gente ganhou o ano passado na Veja São Paulo como melhor cozinha de buffet. E agora nosso grande desafio é trabalhar a nossa cozinha do alacate. Ela está na mão do Meia Noite, que está super empenhado. E o Meia Noite, além de cuidar desse meu filhinho, que é a cozinha do alacate, ele cuida de um outro projeto que para mim é muito importante, que é o Instituto Capim Santo. A gente tem um centro de capacitações. Na realidade, a gente tem quatro escolas de cozinha. Uma lá em Trancoso, uma na Barra do Saí, uma na Raposo Tavares e aqui na Ministro, onde a gente dá aula de cozinha duas vezes por semana para jovens que não podem pagar. São jovens que têm que ter estudado nos últimos cinco anos em escolas públicas. E o Meia Noite é um dos professores. Então, além de trabalhar toda noite até meia noite, uma hora da manhã, todas as terças e quintas, ele está dando aula de cozinha de manhã na Raposo Tavares e à tarde, aqui na Ministra Rocha Azevedo, criando um futuro parecido com o dele ou melhor que o dele para esses jovens. Hoje ele tem duas filhinhas, ele é casado e duas filhinhas que estudam numa escola bilíngue. Então, ele é um menino que saiu de Itacaré e veio para São Paulo para deixar seu tempero. Obrigada, Alice. O Nando, ele é meu chefe de cozinha em eventos, mais que chefe, ele é meu irmão. A gente cresceu junto, eu, ele e o Dinei, que é aquele menino que vocês viram catando lagôs e oriço lá em Trancoso. O Nando, ele é filho de uma pessoa muito especial, que já não está mais com a gente nesse plano, mas faleceu há alguns anos, mas é a da Glória, que é a parteira de Trancoso. Ela fez mais de mil partos lá, ela fez todos os nossos amigos nascerem. E ela é uma pessoa que benzia todo mundo que passava. As irmãs do Nando têm a feijoada da Glória lá hoje, quem estiver por Trancoso e passar, e quiser experimentar, tem toda a energia, o axé da dona da Glória. O Nando veio para São Paulo também e está do meu lado há trocentos anos. A gente já foi para Dubai, a gente já foi para Portugal, o Flávio já foi para Paris, a gente já saiu fazendo eventos em muitos lugares especiais. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, quando eu me formei no Cordon Bleu, eu cheguei aqui em 99, 2000, logo que eu cheguei, alguns meses depois, eu saí na capa da Veja São Paulo, as Garotas da Cozinha. E, de repente, eu estava, uma menina de 19 anos, com uma Ferrari, num restaurante enorme, com uma estrutura enorme, e aquele assunto, ele atraiu a mídia. E eu criei visibilidade muito grande. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, simpática, gostava de pessoas, e, de repente, eu comecei a ter uma trajetória muito legal de carreira, aparentemente de muito sucesso. Em 2004, eu tive que sair da Vila Madalena, porque eu tive um problema de zoneamento com a prefeitura. E me mudei para os jardins. Além de ser chefe de cozinha de um restaurante dos meus pais, meus pais foram definitivamente para Trancoso, e eu virei dona de um restaurante, de um grande restaurante nos jardins. E eu sabia cozinhar, gostava de cozinhar. Fui ter duas sócias. Uma, eu tinha 20 anos, eu tinha uma sócia de 30 anos que cuidava, era jornalista da parte de P.A., e uma sócia de 40 anos que cuidava da parte administrativa. Eu nunca me envolvi na parte de administrativa, nem de compras, nem de nada. Em 2010, um dia, eu estava indo dar uma aula de cozinha lá em Trancoso, com o Clô de Troagro. Foi a aula inaugural do Instituto Capim Santo. Estávamos eu e o Clô de, atravessando a balsa, me liga um fornecedor de peixe para falar, Morena, você está sabendo que você está me devendo 26 mil reais? Já tem um tempo? Isso foi 2010 para 2011. E não me paga? Eu falei, não, Ney, não estou sabendo. Eu já comprava peixe dele desde 1999. Liguei para a minha sócia, a minha sócia estava em Cuba, fui tentar falar no financeiro, ninguém me explicava o que estava acontecendo, isso foi numa sexta. Numa segunda, eu volto para São Paulo, fui conversar na minha financeira, ela não me dava o telefone do gerente do banco, porque ela falava que ele estava em palestra, que ele estava fora. Eu saí andando na Paulista, fui no primeiro banco do Itaú, não achei o gerente, fui no segundo, não achei o gerente, fui no terceiro, achei o gerente da minha conta. Lá eu descobri, naquele momento, que eu devia 300 mil reais e que eu estava pagando 15% de cheque especial ao mês. Eu não sabia disso. Levei um grande susto. Descobri que eu tinha uma dívida no Itaú de 800 mil reais. Fui até o Santander, eu descobri que eu tinha mais uma dívida de 800 mil reais. Aí eu liguei para o meu contador, e eu descobri que a minha sócia não pagava impostos desde 2005. E eu descobri que a minha dívida era de mais ou menos 3 milhões de reais, que com juros virou uma coisa quase impagável. Isso foi em 2005. Falta um ano para eu acabar de pagar essa dívida. Eu estou contando tudo isso, porque agora eu consigo digerir um pouco disso, e porque essa equipe me ajudou a continuar cozinhando. No dia que eu descobri tudo isso, várias das pessoas que estão aqui saíram com um cartão pessoal e saíram para comprar o peixe, a lagosta, e falaram, a gente não vai fechar essa casa. A gente vai continuar e a gente vai servir o almoço. Então, às vezes, as pessoas falam, eu adoro cozinhar, eu vou abrir um restaurante, e acham que tudo são flores. E é uma delícia cozinhar, é uma delícia servir, mas é muito importante a gente estar conectado com a parte administrativa e financeira, porque a gente pode ter um restaurante lotado, uma casa cheia, mas esse restaurante pode estar dando prejuízo e pode estar perdendo dinheiro. E se a gente não administra isso, na hora que você vê, você está pagando juros em cima de juros, em cima de juros. Mas eu acreditei, eu me uni com a minha equipe, eu acho que, assim, você ser claro, eu reuni todos os meus fornecedores, contei o problema, me comprometi a Ritz, foi uma dos meus fornecedores, eu devia 100 mil reais para a Ritz, e ela continuou me fornecendo, ela continuou, e eu continuei trabalhando. Então, na vida, vocês já viram esse, o ovo, a cenoura e o café? Uma filha chega para um pai e fala, pai, eu não aguento mais, tudo na minha vida dá errado, tudo é muito difícil. E o pai é um cozinheiro, ele leva a filha para a cozinha e coloca uma água fervendo. E aí mostra para ela um ovo, uma cenoura e o café, e fala, o que você está vendo? Ela vai falar, o ovo parece frágil, a cenoura parece firme e forte, e o café, eu não sei dizer, ele coloca o ovo para ferver na água, o ovo fica firme, a cenoura que é firme, ela fica mole, e o café se mistura e se adapta. Depois que tudo isso aconteceu na minha vida, eu abri mais três restaurantes, eu cresci, eu saí de uma equipe de 150 pessoas para uma equipe de 250 pessoas. Então, eu resolvi ser o café. Foram cinco, seis anos muito difíceis na minha vida, anos que eu comecei a trabalhar das sete da manhã, meia-noite, num comprometimento de vencer, que essa equipe me deu a mão, junto comigo, e falou, a gente vai vencer com você, a gente vai fazer isso acontecer. Hoje, o Capim Santo tem uma pousada, um restaurante em Trancoso, um buffet, o restaurante Capim Santo aqui de São Paulo, é o Santinho no Museu da Casa Brasileira, no Tomeu Taque e no Teatro Municipal. Eu acho que hoje, a coisa que eu mais me orgulho nessa minha trajetória é falar que eu tenho 65 cozinheiros e que ao longo desses 16 anos, 70% trabalham comigo há mais de 14 anos. Então, eu tenho apenas uma rotatividade de 30%. A gente é uma equipe muito unida. Eu acho que isso, para mim, é a minha maior conquista, a minha maior construção, a minha maior vitória. As pessoas que eu construí. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho muito importante, hoje eu tenho três sócias, aquela sócia jornalista continua comigo, a sócia, entrou uma nova sócia, na parte administrativa e financeira, que sabia do problema e acreditou, é a gente entender e valorizar uma equipe. O chefe, normalmente, é o artilheiro, é a pessoa que faz o gol, mas ele nunca faz o gol sozinho. Se ele não tiver uma equipe comprometida, uma equipe que acredite, e aí a gente, como chefe, tem que depois saber valorizar e ser fiel às pessoas que estavam do nosso lado. Porque, de repente, a gente começou, ninguém nos conhecia, e aí a gente vira uma pessoa famosa e fala assim, agora eu não preciso mais desse meu sócio, que há 15 anos atrás, estava ali comigo ralando e construindo toda essa história. Então, ser fiel, ser grato às pessoas que construíram essa história com você é muito importante. Quando a gente começa a trabalhar lá no Capim, cada mês do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente vai falando sobre os nossos mandamentos. Eu falo que, para trabalhar com a gente, a primeira coisa é integridade e honestidade. Não é só para trabalhar, é para se relacionar. Eu acho que, assim, é uma coisa que você não ensina. A pessoa tem que ter isso como ética. A segunda, educação e respeito. Como que a gente trata as pessoas com respeito? Gentileza. É muito mais gostoso e agradável você servir, você ajudar alguém que é gentil, alguém que está com cuidado. Esforço e empenho, comprometimento e dedicação. Entre uma pessoa super competente e uma pessoa comprometida, a gente prefere, na nossa equipe, uma pessoa comprometida. Porque o conhecimento a gente pode ensinar, a competência, a técnica a gente pode ensinar, o comprometimento não. Então, quando a gente sabe que a gente vai ter um evento para 2.500 pessoas para o Bradesco, durante nove dias, e eu sei que se eles precisarem dormir duas, três horas por noite, eles vão dormir duas, três horas por noite, mas eles vão estar comigo ali entregando, é isso que torna, para mim, eles cada vez mais especial. Sacrifício. Quando a gente entende que o sacrifício pode ser um sacrifício, quando a gente ama o que a gente faz, e as pessoas falam, você vai ser chefe de cozinha, você vai trabalhar no final de semana, à noite, e a gente tem prazer, a gente, para a gente não é um trabalho, a gente se diverte, porque a gente se adora, e a gente está o tempo inteiro brincando dentro da cozinha. Disciplina, pontualidade, curiosidade, conhecimento, paciência e tolerância. Se a gente não tem paciência, uns com os defeitos dos outros, a gente vai sempre estar se separando, porque todo mundo vai ter problemas. Eu acho que o grande segredo da gente estar junto há tanto tempo, é a gente conversar muito sobre as dificuldades de cada um, e a gente ter paciência para esperar que a gente cresça junto. Fidelidade, companheirismo, humildade e gratidão. Esse, só para passar rapidinho, é um outro grande prazer na minha vida, que é fazer livros. Eu já lancei cinco livros, e no próximo ano eu tenho mais cinco livros saindo do forno, prontos e fotografados. O primeiro é um livro de comida com música, e os meninos vão agora cantar uma música para vocês desse livro. O segundo é Doce Brasil Bem Bolado, a gente conta um pouco a história do açúcar através dos bolos, uma viagem gastronômica pelo Brasil e capim santo. Esse próximo ano eu lanço um livro de comida de orixá e um livro de casamento. Então, vamos lá, vamos cantar? Então, vatapá com vocês, vatapá. Vatapá com vocês, vatapá com vocês, vatapá com vocês. Que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota a castanha de caju, um pouquinho mais, e a pimenta malagueira, um pouquinho mais, bota a castanha de caju, um pouquinho mais, e a pimenta malagueira, um pouquinho mais. Amêndoa e camarão, ralo o coco, na hora de machucar. Sal, gengibre, cebola, iaiaia, na hora de temperar. Amêndoa e camarão, ralo o coco, na hora de machucar. Sal, gengibre, cebola, iaiaia, na hora de temperar. Amêndoa e camarão, ralo o coco, na hora de machucar. Sal, gengibre, cebola, iaiaia, na hora de temperar. Eu queria que a banda jogasse lá embaixo agora. A banda jogando lá embaixo. Eu queria que a galera levantasse um pouquinho, batendo na palma da mão, vá. Só pode levantar, pode levantar, pode levantar. Vamos batendo na palma da mão, assim, ó. Tchá, 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 tchá. Assim, ó. Você responde, eu pergunto aqui, você responde assim, ó. Só um pouquinho mais, mais um tiquinho mais, beleza? E a castanha de caju, pouquinho mais! E a pimenta malagueta, pouquinho mais! E a castanha de caju, pouquinho mais! E a pimenta malagueta, pouquinho mais! E a castanha de caju, pouquinho mais! E a pimenta malagueta, pouquinho mais! E a castanha de caju, pouquinho mais! E a pimenta malagueta, pouquinho mais! Amendoim, amendoim, camarão, ralo o coco, na hora de machucar. Sal, gengibre, cebola, iaiaiai, Na hora de temperar É isso aí galera Obrigada, só para encerrar Então eu queria dizer Que a nossa cozinha é feita com amor Técnica, planejamento Intuição É muito importante sim Toda a parte administrativa, financeira Técnicas e processos Mas a nossa cozinha é feita com muito amor E com muito carinho Oi gente Eu queria agradecer a todos vocês Que tem acolhido a gente aqui E essa pessoa aqui Que é maravilhosa É um exemplo de chefe De pessoa E que nós somos gratos a você Morena Como chefe Que a gente amamos você de coração E quer continuar com você Nesse desafio seu De projetos De coisa Eu que vim Que sou uma pessoa humilde Eu vim lá do sertão da Paraíba Entendeu? Passei dificuldade na vida E hoje Eu cozinho para um monte de gente Pessoas que nem vocês Que Deus me deu essa chance De ter essa chance na vida Não estudei Mas graças a você Eu tive essa chance E eu quero Um pouco que eu aprendi Eu quero ensinar Porque a coisa mais gratificante no mundo É ter pessoas Num país que a gente vive Num mundo que a gente vive Que é grato Em poder ajudar Ter carinho Então eu quero uma série de palmas para você Tá Tá Tchau Tchau Tchau